E pra fechar ele, que vem de São Bernardo do Campo, quer dizer, greve dos metalúrgicos. Vitor Sarro, vamos conversar, meu Brasil. Mas saga mesmo viveu isso aqui, ó, Vitor Sarro. Mas uma saga de uma noite inteira. É verdade. Porque eu tive essa saga, que você falou de fé, eu adoro festa, né? E eu pensei, pô, vou contar que história. Eu não vou contar a história minha, vou contar a história da vida dos outros. Porque é melhor que eu exponho os outros e não me exponho, entendeu? Quero contar uma história da Anitta. O Vitor é muito amigo. Amigo da Anitta, tipo o quê? Fala uma situação pra dar prazer. Esse ano faz 10 anos de amizade, que a gente se conhece, conheço ela muito antes de fazer sucesso. E essa foi uma história que eu fiquei 10 dias seguido com ela. Tô em casa, ela me liga e fala, Vitor, vamos passar 5 dias na Bahia? Carnaval? Tá, me fala quando, que eu vou dar uma olhada na passagem. Ela falou, hoje. Eu falei, hoje não dá, né? Hoje é mais em cima. Esse negócio tá caro. Ela falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou mandar, eu vou passar de jato por São Paulo, eu paro com o jato aí e te pego. É tipo um ônibus, Brooklyn, centro. Não, outro nível. Não, outro nível de história. Eu vou passar, você me espera ali no pico do Jaraguá que eu te puxo. Eu vou passar de jato aí e te espero. Eu falei, ok. Eu falei, só me fala quanto é o rateio da gasolina, só pra eu saber se eu posso pagar um negócio ou outro. Ela falou, Vitor, isso aqui é tudo nosso. Eu falei, então é tudo nosso. Boa. Cheguei na Bahia, pouzei dentro da casa. Uma mansão. Falei, vem cá, quanto que é essa casa aqui que eu vou ajudar a pagar? Ela falou, Vitor. Você, o Vitor sonhando alto, realmente. Eu não sou um aproveitador, você me conhece há anos. Aí foi jantar de noite. Eu, Anitta, Xande do Amunia do Samba, Carla Pérez, Xande do Amunia do Forró. Ó, cara, tinha umas seis pessoas. Chegou a conta, 10 mil reais. Falei, vem cá, isso aqui é tudo nosso também, né? Mas e aí, a sua história é aonde? Aí peguei, voltei, voltando para o Rio de Janeiro, ela falou, ó, vai ter meu aniversário daqui a três dias, fique em casa, você já fica pro meu aniversário. Aí é que é bom. Já foi no aniversário da Anitta? Já. Aí já foi, que eu já vi. O aniversário da Anitta é uma coisa que é tipo, a Anitta, ela é tipo o Bené do Cidade de Deus. Em que sentido? Quando ele dá festa, ele reúne a galera pobre com o rico, com o pessoal de esquerda, de direita, traficante, com polícia, aí essa é a Anitta. A casa dela, tio, parece o Animal Kingdom. Você senta assim, passa um Luciano Huck, você fala, olha lá o Luciano Huck, olha lá o Luciano Huck, carrega. Aí tipo, você começa a pirar. Aí chega uma hora que você olha, tá um Will do Black Eyed Peas. Caraca, é outro nível, né? Aí você pensa, caraca, bicho, eu tô num lugar muito doido. E eu, quando vou na cidade de aniversário da Anitta, eu não gosto de beber, porque eu quero ver o que tá acontecendo. Adoro. Tipo, porque eu quero ver o movimento, porque tem tipo, de Ferreira, Isabel e Fontana. Olha, tá o Nelson Mota conversando com a Jojo Toddynho. Olha que maravilhoso. Aí Anitta falou assim pra mim, vai começar a banda. Eu falei, meu, vai vir o Will 2. Aí ela anuncia, com vocês, Tchacabum! Tchacabum. Aí eu falei, bom, Tchacabum é bom. Excelente. Porra, fui na praia, cana e tereca de caratá. Aí, quando eu olhei, parece porre de absinto a festa dela. Você começa... Você acha que aquilo não é verdade. Eu olhei e tava o Tchacabum, formação original, com Graciana e Barbosa. Jesus! Ah, eu sou muito fã dela. O Gugu não conseguiu fazer isso. O Gugu. E tava ali, tá lá, e Graciana e Barbosa, que assim, todo mundo dançando, que não sei o quê. Aí, eles foram tocar a música de maior sucesso deles. O Andou na Prancha... Ai, gente, não sei. E aí, não, a gente... Eu tava aqui assim, começou. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Eu olhei pro lado, aí é que tá. Tava o Gabriel Pensador fazendo o mesmo que eu. É, bonito isso. Gabriel Pensador, aqui, ó. Poético. Ele tava de fileirinha com o Paulo Ricardo. E na frente, o Jorge Vecilo. Meu Deus do céu. Meu Deus, que bom dia. Eu andou na prancha, né? Eu tava muito feliz, porque aquilo começa a ficar muito incrível. Aí você pensa, meu Deus, as coisas tão passando dos limites. Eu já tô chateado de não ter ido. Você foi convidado. Eu tô acasado. A próxima vocês vão. Vamos marcar uma festa nossa, Denis e eles. A gente não chama a Anitta nessas pessoas. Chama quem sobrou. Você não entende o que é aquilo. Tipo, o negócio começa a ficar insano. Cara, é um negócio doido. E a galera começa a beber, todo mundo fica doido. E aí não pode filmar, né? Essa é a vantagem. A galera perde tanto o limite, que o Adriano Imperador aparece e fala, gente, deu. Acho que vocês passaram do limite. Aí a Anitta me chama no canto e fala assim, ó, já é quatro da manhã. Eu não vou dormir aqui hoje, eu vou dormir no hotel. Você fica responsável pela casa. Putz. Aí eu falei, puta, que bom que eu não bebi. Deu a chave na minha mão. Ela falou, ó, a única ordem é, não deixa ninguém dormir aqui. Perfeito. E minha família toda tá aqui, os quartos estão ocupados. Eu falei, não pode ficar? Não pode ficar, só você. Falei, tô em casa. Tô em casa. E a própria Anitta se foi? E ela se foi. E aí cortou minha brisa, porque aí eu virei o zelador da casa. Ah, Zé Piquel. Aí já encostei no canto, ah, 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 ah. Zé Piquel. Gabili Fontana, tira o pé do sofá, por favor. Eu comecei a ficar meio tenso, sabe? E não acaba essa festa? Vai até que horas? Às cinco da manhã eu pensei, vou mandar o pessoal embora. Você decidiu que cinco horas. Não acaba quando ela é dona da casa dela. Quando eu sou dona é outra coisa. Aqui é casa de família, que história é? Lá não tem cavalo preto com asa, não. Com italiano. Lá é eu que mando. Aí eu comecei a falar, gente, infelizmente, a gente tem que ir, e os vizinhos estão começando a reclamar. O vizinho é o Adriano mesmo. Gente, estão reclamando. Tem como ir embora? Ok, foi indo um por um. O pessoal vai embora, aí ficou uma menina só no sofá. Aí cheguei todo educado, eu falei, oi, tudo bom? Sou o Victor responsável pela casa, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, você quer que eu te ajude? Chame um táxi pra... Deu um táxi, legal. Vamos mandar a pessoa embora. Gentil, gentil. Peguei, falei, pô, você quer que eu te ajude? Chame um táxi? Ela falou, não, eu vou dormir aqui. Hum, hum. Aí eu falei, ah, não vai. Deixa eu te falar uma coisa, linda. Eu tenho ordem. Ela falou, não, eu vou dormir aqui. Eu falei, não, porque não tem mais lugar na casa, você acredita? Onde o quarto tá disponível é o meu e não tem como você dormir, você tem que ir embora. Ela falou, não, porque eu vou ficar aqui mesmo. Eu falei, é, tem que ir embora. Não pode ficar mesmo, sabia? Ela começou, não, porque eu vou ficar, eu não tenho como ir embora. Começou a chorar, aí eu falei, vai embora. Ela começou a gritar, eu comecei a me alterar também. Eu falei, menina, você tem noção que eu trabalho pra Anitta? Tá, eu trabalho pra ela, você tem que ir embora. Você quer ferrar minha vida, é isso? E começou a gritaria, ela chorar, de repente a mãe da Anitta desceu. Eu falei, Vitor, o que que tá acontecendo? Eu falei, tia, pode subir que eu tô resolvendo. Eu já tava resolvendo. Eu falei, essa menina aqui não quer ir embora. Ela falou, Vitor, é a minha sobrinha. Puxa vida. Eu falei, então. Era a priminha dela. Eu falei, você pode ficar, mas vai dormir no sofá. Você barrou a prima da Anitta. Você vai dormir no sofá. E essa é a minha história, o dia que eu barrei a prima da Anitta na própria casa dela. Mas isso mostra que eu sou um bom funcionário. Verdade, é verdade, cara. Eu convidava você pra trabalhar aqui, inclusive. Mandando pessoas, trazendo pessoas. Não, eu trago, levo embora, faço toda essa... Você faz esse corre, né? Faça esse corre. Eu tô falando de você.